Pre-escolar nebe localiza e aldeia Laulora, Suku Manlewana, município de Lene, hari yetina griungrua sanores incia, o iniciativa RASIC, o de facilita labarixira nebe hela e área refere bela aceso ba educação. Diretor Executivo Fundação Bemalaya Cordiosa de Arcanjos, Cosme do Santos Ateten, mas que Timor-Leste retan independência tamo ono patina ngrua nulo, maibê iha Manlewana se dao que existe escola pre-escolar, tannei comunidade de Manlewana e tangrisco tambalabari kiku an la aceso ba educação. A minha organização é a Fundação Bemalaya Cordiosa de Arcanjos, o sigla de BTA, e be cobre a missão hard, idamak educação, idamak saúde, idamak assistência social, idamak microeconomia. nê justisa for autorização Miami a metem-de hazırla e ame hau uusi misão educação. Tamba já nemak, ah, sekolah janei hau, hari uusi comunidade Imanlewana nê hau centigat, buatutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tutu. Skola uusi, institut superior maito ensino basic iha tuna. Imanlewana falta de idamak láiha, maka pre-escolar. Durante a observação dos estudantes de U.N.T.L., a situação muito forte é o Timor-Darang, mas o risco de educação é o risco de educação. Diretor explica durante a construção da escola da U.S.S.S.A.M.A.I.D.A. Além de usar a construção da escola da U.S.S.S.A.M.A.I.D.A., o montante orçamento do Riumhado Atostolo, para o crédito da U.S.S.S.S.A.R. próprio funcionário público. A construção da U.S.S.S.S.S.S.S.A.M.A. é o funcionário público público do CATAM. E nós temos o crédito da U.S.S.S.S.S.S.S.S.B.A. E o que estamos nos acompanhando durante o crédito da U.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. . Também, em 2015, a gente investiu em uma construção. A gente, durante o ano, se sentiu que isso é difícil. A gente não teve uma deficiência. A gente não teve uma deficiência, mas, a gente não teve uma deficiência, mas, o que a gente não teve uma atuação. A gente não teve uma atuação, o que a gente não teve uma carta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL